E aí, beleza galerinha do canal? Aqui sou eu, Luísa. Eu tava trazendo mais um vídeo pra vocês de Brawl Stars de novo, beleza? Então, se vocês gostam de Brawl Stars e querem jogar comigo, pega aí o meu nome, é Luísa. E me chama lá que a gente pode gravar um vídeo, tá? Ou então, jogar só uma partida. Beleza? Então, vamos lá, né? Uma partidazinha. Hum, pra lá do Mercânico, eu não sei se eu vou... Por mais... Vamos usar... Hum, pensando aqui... Vamos lá com a Jess, né? Vai que ela... Vai que dá certo jogar com ela. Vai que dá legal, beleza? Beleza, gente. Hode, uau, ou... Oh, oh, oh Businessy firstly... Uh, 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 uh ... Oh, uh, 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 uh. Uh, 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 uh... Uh, one, uh Oh, uh , uh, uh, uh ... Um consumption. É só um pulo mortal daqueles. Vem tranquilo, vem tranquilo, beleza? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, beleza? Nem vi meu robô passar, não sei o que eu sei. Teria vindo ajudar. Vou ripar a máquina deles. Máquina abusada. Não gosto de você, nunca gostei. Tá ouvindo sua máquina abusada. Máquina abusada. Máquina! Máquina abusada. Máquina abusada. Máquina! Já ganhamos. Crack, não fui eu. Vamos sair aqui, beleza, pessoal? Vamos aqui, né? Mas pra uma partida. Dessa aqui mesmo. Com a espécie, beleza? Vamos pra partida. Vou pegar o pula-pula logo. Pegar só o pula-pula. Eu tinha esquecido daquele troço ali, troço chato. Peguei. Peguei seu parafuso. É doido. Tanto parafuso aparecendo aqui. Não sabe onde é que eu estou. Peguei, amiguinha, desse lado. Peguei seu parafuso. Não sei onde é que eu estou mais. O robô de nível 20 está muito bem. Já foi, né? Ganhamos. Um robô de nível 20 não consegue segurar, entendeu? Aqui são nós. Aqui é nós. Beleza? Vamos para uma partida. Vamos para mais uma partida. Vamos ver se a gente ganha outra, né? Galera, eu acho que eu esqueci, né? De dizer... Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Eu acho, né? Eu não lembro mais se estou esquecido. O que eu acho que eu estou com a melhor partida. Eu não me esqueça de quem eu sou. Cara, é chato. Cara, é chato. Cara, é chato. É chato. Estão perdendo, né? Perdei o farra bem para a saúde. Perdei o farra bem para a saúde. Perdei. Foi uma mãe idiota. Perdei o farra bem para a saúde. Mas você tem que perder na vida. Sua vida não é sempre ganhar. Uma vez você vai perder. Outra vez você ganha. Mas outra vez você vai perder. Mas outra vez você ganha. Aí essa é a rotina da vida. Você ganha e perde. Ao mesmo tempo, entendeu? Não é só ganhar, só ganhar. Você não é um... Você não é um mestre de desafios aí. De desafios de tudo aí. Fizeram um robô. Vai, meu filhotinho de urubu. Vai, ataca. Não perder. Não perder. Não perder. Talvez. Será possível. Não perder. Talvez. Será possível. Já fizeram outro robô. O que a gente faz? Robô também. Que droga, hein? A gente vai perder toda vez isso. O robô de nível 4 fizeram. Ajudei a gente. O que é? O que? Não! Oh, máquina Impossível Agora sim, fizemos robô De responsabilidade Pode respeitar meu robô Bora, meu filho, bora Ataca, 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 bora, filho Bora, filho Bora, bora, filho Não, já ganhamos já Finalzinho da partida, finalzinho da partida Quase que a gente ganha Quase que a gente ganha Fui o craque, né, que beleza, que legal Vamos pra mais uma partida Eu acho que não, né, é melhor não Outro, 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 outro negócio Um negócio, um negócio lá Bossa, vocês não querem Ah, droga, fui outra partida Eu vou fazer esse corte aqui, galerinha Tá bom Gente, voltamos aqui de novo E aquela partida a gente ganhou, beleza Partida que eu disse que eu cortei Então vamos pra outra aqui, tá Você vê com esse robôzão aqui Eu não sei se eu vou ir com ele ou não Eu acho que eu vou Vou tentar ganhar Já tá muito, bastante difícil Tá Eu vou com o Colt Eu gosto de ir com o Colt Nessas partidas assim É bem legal Eu não tenho outro personagem Eu acho que os outros que não serve pra ir jogar aqui Sem ser o Colt, beleza Não é que eu esteja chamando os outros personagens que são ruim Que eu tenho Os outros personagens são bons O negócio é Sai, robô Os robôs me amam Não sei por que eles me amam Eu acho que é por causa que eu amo eles Eu amo eles Eu amo eles Eles não Eu acho, né Eu tô deixando vocês confusos Eu não amo eles Eles que me amam, ó Eu vi, ó O robô que me ama, ó Que é toda hora tá perto de mim Me dando soco pra morrer Depois eu viver Pra não brincar de novo Entendeu? Esses robôs são chatos Por isso que eu nunca gostei de robôs Só robôs da vida real Robôs que são legais Não robôs chatos Olha, ó Vi, ó Já tava vindo pro meu rumo Já tava vindo Olha, ó Olha Isso pode Isso, isso não Isso não, ó Me pegou já, ó Viu Os robôs me amam Os robôs me amam Agora ele ficou bravo Agora que ele vai me amar mesmo Ele vai me amar Que nem, ó Um príncipe no castelo Sendo Sendo Como é que se diz? Sendo recebido pelos seus Pelos seus empregados Olha, olha Olha aí, ó Olha aí, ó Por que você gosta tanto de mim? Ele gosta de mim Mas eu não gosto dele É uma das cores que é errada Ele gosta de mim Não, não Já perdi, ó Já perdi Já perdi Já Já perdi Esse robô Esse robô Esse robô Eu queria um assunto na moral Eu sou homem, rapaz Eu sou homem Não quer ficar comigo, né? Rapaz Deixa em paz Nunca me deixa em paz Olha, olha Já tá vindo Já tá vindo Já tá vindo Olha, ó Já tá vindo Já tá vindo Eu não consigo sobreviver em paz Olha, ó Perdemos Meu time perdeu Entendeu? A gente não consegue A gente não consegue O robô me ama tanto Que a gente não consegue ganhar Ela ama tanta gente Que a gente não consegue ganhar dele A gente tenta Mas não consegue Entendeu? Então, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Que eu vou Eu vou E comentem lá embaixo Que eu vou deixar coraçãozinho, tá? Comentem muito E obrigado Tchau